o salve rapaziada que arrasou com desde o atari e os personagens de jurás que o ordem gasguei aqui quase que não consigo falar no último vídeo a gente viu aqui a moça aqui soldado ao c a e hoje a gente vai ver mais um personagem aqui muito louco deixa eu ver aqui qual fechou na fileira em fechou na fileira que mais tem de legal aqui o vicky hoskins ele pode acessar o os painéis do jurás que hoje o painel da engenho e pode cortar o cipó legal em ver a cara de mal do maluco cara de poucos amigos ele tem o coldre ali mas perdeu a arma né só tem uma faquinha ó e é das das artes marciais sem limites aqui por exemplo tem um cipózão vou tentar cortar com ele para ver se é isso aí mesmo olha que legal tá isso aí é uma característica que só o oi e o alan tem outros poucos personagens né esse aqui consegue fazer também cortar essa jaula aqui a minha faquinha e anarquia tá aí mas um vídeo rapidinho mostrando personagens aí esse aí é o como é o nome dele vi que espero que você tenha gostado fica ligado no canal 2 da tarde daqui a pouco voltaremos com vídeos mais longos não precisa chorar falar ai mas vídeo curto não mas durante o dia tem várias coisas tem vídeo longo tem vídeo curto tem outros jogos diferentes tigre ht que o brasil é tetra então vou chegar aqui indo amanhã a gente continua mutirão aí desbloqueando personagens e veículos do o de vó se embora galera a minha animação é total aí eh e aí